Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês as melhores picapes boas para revenda. Gostou do tema? Então se liga aí, my friends, que já começamos! Muito bem, senhoras e senhores, eu quero pedir com muito carinho para você que está passando aqui no nosso canal aproveitar esse momento legal que você está por aqui ajudando a gente, se inscrevendo no canal, dando essa forcinha para a gente, beleza? Desde já eu agradeço a sua colaboração. Bom, como eu tinha prometido para vocês, que traria aqui também as melhores picapes boas para revenda. Vamos a elas! Em primeiro lugar eu trago para vocês aqui a picape Toyota Hyrux, porque ela é a picape mais vendida hoje no Brasil. Eu digo picape média, né? Picape média grande com chassi, porque temos também a picape Toro, uma picape compacta, que é a picape na categoria diesel mais vendida hoje no Brasil. E o grande fator da picape Toro ser a picape diesel mais vendida, porque ela é a picape a diesel mais barata que temos no Brasil. Comparando ela com outras picapes a diesel, que são maiores, né? No caso da S10 Hyrux Ranger, o preço é bem chamativo e por isso ela vende muito mais. Não é que ela é melhor do que as outras, é que ela vende por causa do preço mesmo e é uma picape a diesel. E voltando ao assunto aqui das melhores picapes usadas boas para revenda, a Hyrux é a picape número 1 melhor para revenda. Isso não sou eu que digo, tá pessoal? É o mercado de picapes que diz isso. Ele dita essa regra, né? E eu sou obrigado a trazer o resultado aqui para vocês. Mas por que então, Edilson, que ela é a picape melhor para revenda? Diz aí para nós. Eu vou começar dizendo o seguinte, pessoal. Por quê? Porque tem muitas unidades da Hyrux rodando no Brasil, ou seja, foram vendidas milhares e milhares de Hyrux no Brasil. E quanto mais o veículo é vendido, melhor é a sua revenda depois. Por conta dos fornecedores fornecerem peças por muitos e muitos anos, por quê? Foram vendidas bastante unidades e com isso, o mercado financeiro de peças que dá manutenção dessas picapes, eles vão desenvolver matrizes de peças para a produção e reposição dessas picapes quanto mais unidades foram vendidas. Primeiramente, eles visam lucro, né? Quanto mais unidades tem, mais mercado tem. E isso vale para todas que eu vou mencionar aqui como as picapes usadas melhores para revenda, tá pessoal? Esse sistema de mercado de peça, ele também serve para sedã, hatches, SUVs, todos os veículos. Um exemplo bom de picape que eu trago para vocês aqui é essa ideiazinha Pitbull, né? Ela deixou de ser vendida essa versão Pitbull lá em 2011 e até hoje o mercado de peça para essa picape é aquecido pra caramba. Vocês não sabem o tanto de peças que são produzidas para essa picapinha S10 Pitbull, pois foram vendidas milhares e milhares de unidades dessa S10. Inclusive, na época, ela era a picape mais vendida. Então, eu acho que aqui eu expliquei para vocês, né? Essa questão, né? É um ponto chave isso aqui, pessoal, tá? Quanto mais vendido for, quanto mais tiragem, unidades foram vendidas, mais vai ter assistência para esse veículo. E se eu não me engano, parece que a Hilux com o motor 3.0, a versão que tem o motor 3.0, essa versão aí que eu apresento para vocês no vídeo, foi a versão de picapes até hoje mais vendidas no Brasil. Então, ela é a versão mais vendida até mesmo das outras versões da Hilux, também da S10 e qualquer outra picape. E eu sempre digo aqui o seguinte, que ela é a melhor Hilux de todas até o momento. Não foi desenvolvida outra exatamente igual essa daí. E o segundo fator que faz a picape Hilux ser a picape número 1 no valor de revenda, é porque ela é uma picape que tem um acerto muito bom na sua manutenção. Ela não quebra fácil essa picape. Se uma picape Hilux tiver as manutenções corretas, vai ser difícil você ver uma Hilux quebrada na estrada. Se tiver, é porque foi muito mal cuidada. Não foi feita manutenção e aí uma hora dessa acaba estragando qualquer veículo, até mesmo a Hilux. Tem muita gente que acha que a Hilux é uma super picape. Não é uma super picape, pessoal. É uma picape que é bem construída, é bem acertadinha. E com isso não tem de dar problemas frequentes, problemas precoces, que vai defamando qualquer veículo. Mas se você não der manutenção, não cuidar do veículo corretamente, ela vai dar problema, igual qualquer outra picape. Ela não é uma super picape, senão ela não estragaria, né? Mas realmente ela vai estragar se não der manutenção. É como eu sempre digo pra vocês aqui, eu não tenho picape de estimação. Eu não me apego à marca de picape. Eu gosto de qualidade. Como vocês já conhecem, né? A minha expressão aqui, eu gosto de qualidade, gosto de coisas que duram. E também gosto de coisas bem feitas, né? Eu admiro muito quando um objeto ou um item, uma ferramenta, é bem feita, ela dura bastante. Sinal que o projetista, quem fez, pensou muito bem, pensou em cada detalhe, deu atenção devida para construir uma coisa, não só pensou no lucro. Agora a segunda picape boa de revenda e bem procurada no mercado de picapes. É a Tour, Edilson? Não, não é a Tour. A Tour é a picape mais vendida quando zero, por causa do preço que ela é mais barata do que as outras. Mas quando parte para a usada revenda, a segunda picape é a S10. Inclusive, muitos usuários de Tour, né? Tendem a migrar para uma picape maior. E se não conseguir negócio em uma picape zero, ele procura uma usada semi-nova. Essa é a tendência do mercado, pessoal. Eu conheço muito bem essa regra aí. Claro, né? Isso não aplica a todos, né? Mas a maioria sim. E a S10 é boa de revenda, Edilson? Mas ela é legalzinha? Sim, ótima picape S10. O único defeito dela é que o interior dela da versão 2013, até atual, não agrada muita gente. Tem gente que não gosta do estilo do interior da S10. Para mim, o que não agrada não é nem o estilo do desenho. É a qualidade do material, que falta um pouquinho de aprimoramento. Eu sempre digo assim, pessoal. Eu acho que a Chevrolet deveria dar mais atenção para o interior da S10. A S10 deveria ter um interior que o exterior merece. O exterior é até bonito a picape. Mas, no interior, a qualidade baixa um pouquinho, né? E a maior parte do tempo do motorista é no interior da picape. Ele está sempre dentro do carro, não fora do carro. Então, eu penso que a Chevrolet deveria olhar com carinho para o interior da S10, dessa próxima reestilização aí. Vamos ver se vai mudar o desenho, né? Deveria trazer qualidade para o interior da S10. Se trouxer, melhora um pouco o conceito da picape no mercado. Mas, em termos de revenda, essa picape vende muito bem. As peças dela se encontra fácil para dar manutenção e tem um preço interessante. Não é um preço exorbitante, tanto ela quanto a Hilux. É como eu sempre digo, né? É uma picape boazinha. E agora, em terceiro lugar, a picape diesel, usada boa para revenda. É a picape Fiat Toro. Até que, enfim, chegou a vez dela. E para quem ainda não entendeu, estou trazendo aqui só picape diesel, tá? A Toro é uma picape boa para revenda. E também uma picape ótima para você comprar usada. Foram vendidas milhares e milhares de unidades dessa picape. E com isso, o mercado de revenda, o mercado de manutenção dessa picape usada é excelente. Ele é positivo. Você vai comprar e vai vender muito bem essa picape. Qual versão que você me indica da picape Toro Diesel, Gilson? Se possível, as versões mais completas, pois elas são mais fáceis de vender e revender. Mas as versões intermediárias também vendem. Agora, para finalizar o vídeo, entrando em quarto lugar, temos a picape Ford Ranger. A Ranger vende muito bem aqui no Brasil por conta do nome Ford em picapes, tá, pessoal? Os antigos conheceram a Ford como uma das principais fornecedoras de picapes para o Brasil. E qual era a outra, Gilson? AGM, né, a Chevrolet. Então, antigamente, pessoal, os antigos, né, tinham acesso só a duas marcas de picapes aqui no Brasil. Era a F1000, a D20 e aí por diante, né? As duas marcas se rivalizavam pra caramba aqui no Brasil. E com isso, a Ford ainda tem um nome muito forte quando se trata em picapes. No caso da Ford Ranger, as versões antigas, que são ótimas para compras, eu já trouxe vídeo pra vocês aqui. As Rangers antiguinhas, né, 2005, 2007, 2010, 2011. Essas versões usam os motores da MWM. Por isso, só de usar os motores MWM, por mais que a Ford colocou o nome dela nos motores, pois ela comprou o projeto na época. Mas os motores são da MWM. Mas a Ford deu uma mancadinha nas versões 2003 em diante. Até agora essa última versão, que está saindo para entrar nova geração. Que com certeza a Ford vai dar um tiro certo agora. Vai, com certeza, trazer a melhor Ranger de todos os tempos. Então o motor 3.2 e também o 2.2 sempre deu probleminha e incomoda bastante. Mas por que ela vende bem e tem uma boa revenda? Por conta da marca ser bem conceituada no Brasil quando se trata em picape. É uma tradição que veio dos antigos, tá pessoal? Então o mercado das picapes Ford Ranger, das versões antigas e da versão que temos até hoje no mercado, são bons para revenda. Você vai comprar essa picape, se não der problema na sua mão, quando você for revender, você vai revender até com preço legalzinho, né? É bom o mercado da picape Ford Ranger no Brasil. E o grande fator é por conta do nome Ford, né? Que é referência em picapes no mundo todo. Tá aí um grande exemplo aí de uma picape fenomenal, que é ótima pra caramba, mas não tem o nome da Ford, que é a Nissan Frontier. E aí inclusive ela entrou, né? Numa picape que não é boa para revenda por conta disso. Mas a Nissan Frontier, comparado com os problemas da Ford Ranger, dessa versão atual, versão de 2013 até 2023, não se compara em problemas. Ah, por que você não traz então a Nissan Frontier com picape boa para revenda, Edilson? Porque ela não é uma picape boazinha de revenda, pessoal. A revenda dela é meio capinguinha, tá? Ela vai meio devagarzinho, ela revende, tá? Mas ela não é igual a Ford Ranger. E como eu sempre digo, eu procuro ser sempre sensato nos temas, nos assuntos, para não trazer aqui um assunto fora da realidade, né? E o que eu disse agora há pouco é a realidade do mercado da Nissan Frontier. A Ford Ranger é melhor de revenda do que a Nissan Frontier. Beleza, minha gente? Então eu apresentei para vocês aqui as quatro picapes diesel usadas boas para revenda. Se você gostou do meu trabalho, deixe o seu joinha para me ajudar. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Bye, bye, tchau, tchau, hasta luego. E nós nos encontramos no próximo vídeo.